Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra tu és esplendor. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, com alegria, hoje sábado, lembro, com o de coração. É um dia especial em que a nossa igreja nos chama a voltar o olhar para a amada mãe Maria, voltar o olhar para ela que aqui nos congrega, fecundando nossos corações na indicação bonita de abrir o coração para escutar a palavra santa de Deus e obedecê-la. Uma obediência amorosa, como para nós é exemplar a amada mãe Maria. Compartilhe com seu coração nesta oportunidade um comentário sobre Salmos de Santo Ambrósio, bispo no século IV, quando ele, falando de Salmos, diz, até porque na nossa espiritualidade os Salmos têm uma força muito importante. O que há de mais agradável que um Salmo? Dizia Davi, louvai o Senhor porque é bom o Salmo, a nosso Deus, alegre e belo louvor. E é verdade, o Salmo é a bênção para o povo, a glória de Deus, o louvor da multidão, o aplauso de todos, a palavra do universo, a voz da igreja, a canora confissão da fé de Santo Ambrósio, a devoção cheia de valor, a alegria da liberdade, o clamor do regozijo, a exaltação da alegria. O Salmo, por isso, irmãos e irmãs, devemos cantá-los sempre, recitá-los também. O Salmo, a branda ira, desfaz a preocupação, consola na tristeza. Ele é a proteção noturna, o diurno ensinamento, um escudo no temor, uma festa na santidade, a imagem da tranquilidade, o penhor da paz e da concórdia, fazendo a semelhança da cítara, um só cântico de muitas e diferentes vozes. Na aurora do dia, ressoa o Salmo, repercute o Salmo ao cair da noite. Rivalizam no Salmo a doutrina e a graça. Ao mesmo tempo, canta-se para o deleite e aprende-se para a instrução. O que é que não te ocorre a lei dos Salmos? Neles sempre lemos, cântico para o amado e logo nos inflamamos do desejo da sagrada caridade. Tem razão Santo Ambrósio, neles encontramos a graça das revelações, os testemunhos da ressurreição, os dons da promessa. Por ele aprendemos a evitar o pecado, desaprendemos de envergonhar-nos da penitência pelas nossas faltas. Que a palavra agora acolhida nos faça cantar com os salmos, para que nossos corações se abram ao amor de Deus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo. Não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Amado irmão, amada irmã, Estamos num tempo em que o ouro, para mudar o nosso tempo, vem da autenticidade de nossa vida. Sim, sim, não, não. Não temos, portanto, o direito, diante das demandas do nosso mundo e das necessidades de grandes transformações, não temos o direito de gastar tempo ou de contribuir negativamente por falta de sinceridade no nosso coração e de verdade no nosso modo de viver. Por isso precisamos cuidar. Ainda existem muitos que pensam que se pode falar pequenas mentiras e não se dizer a verdade diante daquilo que é a possibilidade de abrir um novo caminho. O Senhor, por isso, adverte. Não jurarás falso. Cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Palavra dada, ser fiel à palavra dada, ser sincero. Nunca enganar a ninguém, porque ninguém, sabemos, gosta de ser enganado. O Senhor, então, indica, não jureis de modo algum nem pelo céu, nem que é o trono de Deus, nem pela terra, porque é suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, nem pelo grande rei. Não jureis pela cabeça, não jureis por nada, porque nós não temos poder ao jurar de garantir. A única garantia que nós podemos dar é a nossa sinceridade e a verdade da nossa palavra e a fidelidade a ela. Em nossos corações, pois, ecoem para que nós possamos ser cidadãos à altura e contribuirmos decisivamente para um novo tempo na nossa cultura, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade, o que o Senhor nos indica. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. O maligno nos quer enganosos, ardilosos. O maligno nos quer fazendo aquilo que, de fato, está na contramão da transparência, da verdade. E do bem. Nós somos de Deus. Por isso, o nosso sim, sim, e o nosso não, não. É algo que precisa repercutir profundamente no mais profundo da nossa consciência. Onde nós decidimos pelo bem ou pelo mal. Iluminados pela graça de Deus. Que ela venha e que não nos falte, para que nós possamos contribuir, sendo verdadeiros e autênticos. O relacionamento entre nós e na construção participativa nossa na sociedade. Supliquemos esta graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade, nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.